Vamos dar uma vez aqui para mostrar um brindes que tem, tem vários anéis e o seu estrutural. Agora a gente vai erguer a estrutura dessa calça com o cinto, colocar com os dois colares e finalizar esse blazer que não tem ninguém aqui no canal da calça. Ah, eu esqueci da bolsa, depois eu vou te indica. E aí, gostaram?